Olá, sejam bem-vindos no vídeo, eu sou o Fernando Cintão aqui no canal Bot Custo e vamos lá para um vídeo mais diferente. Para quem costuma ver nossos vídeos sabe que a gente começa a fazer outras coisas, já começou a fazer outras coisas, né? Outras armas, outras peças, a não ser coisa de moto, sem ser só coisa de moto. Então, nesse vídeo aqui eu quero fazer o que? Eu quero fazer um sábio de luz, eu vou usar pedaço de cana aqui, umas coisas doidas aqui. Eu já pretendia fazer muito tempo isso e acabei não achando uma peça que eu queria, mas hoje em dia eu achei e eu quero pegar e fazer aqui para o canal. Eu sei que não é coisa de moto, foge um pouquinho da linha das motos aí, mas desde o começo do canal eu venho misturando isso, a moto com outras peças diferentes. E assim eu quero ir, porque eu comecei na verdade fazendo peças assim, essas coisas doidas aí de filme, espada, essas armas estranhas assim, e depois eu me encontrei na moto. Mas eu quero pegar e começar a fazer os dois, fazer coisa de moto, fazer coisa de filme e tudo que der vontade na tela eu vou fazer. Então, para quem não está acostumado aí, eu espero que não assusta aí com o tipo de vídeo diferente, mas eu quero criar um canal para isso, né? Para poder fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer, sei que muita gente pode gostar, quem é mais antigo já viu nesse Star Wars. Hoje em dia tem também o filme novo, mas os antigos aí quando saiu foi muito doido, né? Muita gente queria o sábio de luz e as coisas. Eu sempre quis também. Mas nesse vídeo aqui eu vou fazer o capo dele, eu vou usar tudo cano aqui. Algumas pecinhas aqui até de lâmpada, de ferro, mas o máximo que eu quero usar é cano, que é muito mais fácil para mim mexer. Então, espero que você goste desse vídeo. Se gostar já sabe, né? Se inscreva, curte e compartilhe para ajudar a gente a crescer. E já vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer aqui. E eu vou fazer em dois ou três vídeos, porque nesse aqui eu vou fazer só o cabo, porque não tem todas as pecinhas, tipo os LEDs, nem a tinta para poder pintar. Então, eu vou fazer só o cabo aqui, deixar mais ou menos pronto. Depois eu termino de montar aí com a canção de LED e tudo. Então, se você quiser ver, tem essa parte, logo eu lanço a outra parte, beleza? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar esse cano aqui. Esse cano, acho que é um cano de 30. Que não tem a numeração dele aqui. Ele é um pouco maior que o de 25 e um pouco menor que o de... Aqui, ó. Tem a numeração aqui. Deixa eu ver. Cano 32. Ele é de 32. Vou usar ele aqui, porque dá uma medida boa de pegar na mão, tá vendo? Aí tem esse aqui com um pouquinho maior. Esse aqui, acho que é um... Quase um de 50 já, ó. É até legal de segurar também, mas acho que esse aqui fica melhor para mim. Ainda mais os detalhes que eu quero fazer aqui. E também o que é um sábio. Não vou fazer um sábio para colocar na parede. Eu vou fazer um sábio para poder lutar com ele. Que é brincar com meus amigos. De fazer, tipo, coisa de cena aí, de luta, de sábio. Então tem que ser uma coisa assim, funcional para mim. Por isso que eu vou mostrar até algumas coisinhas que eu vou ter que modificar nesse caso. Porque eu estou fazendo aqui o do Darth Vader. Que o sábio dele, os detalhes dele. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho que dar umas mudancinhas aí para poder ficar melhor para mim. Então vocês podem escolher. Esse aqui é uma pegada boa, mas já está um pouquinho grosso. É um pouquinho ruim para eu mexer. E eu só tenho esses dois pedacinhos dele, ó. Eu não tenho mais. Esse aqui, como eu tenho um pedação, eu acho que dá para usar ele de boa. E ele é mais grosso, ó. Dá um cabinho mais resistente. Então eu acho que isso aqui vai ser o ideal para mim. Quem mostrou um pouco para vocês do que eu vou usar aqui. É o cano que eu já mostrei. Isso aqui é coisa de lâmpada. Está vendo? É o bocal de lâmpada. Esses dois aqui, ó. Vai na lâmpada. A lâmpada vem assim, ó. Aqui. Aqui tem um bocal de lâmpada aqui na ponta. Acho que você já viu. Eu vou aproveitar e usar. Não é igualzinho a esse aqui, ó. Está vendo? Que tem esse detalhe aqui. Não chega a ser igual. Mas para mim, está bom. Porque eu vou só dividir. Eu vou arrancar uma dessas pazinhas aqui. Deixar só uma. Vai ficar mais espaçoso. Tipo essa. E não vou fazer tão grande. Não tão parecido com esse aqui. Porque eu quero pousar. Igual eu falei. E se eu fizer essa parte. Olha essa parte do meio. Eu não quero fazer essa parte do meio aqui. Porque se eu fizer ela. Eu vou ter que... Vai ficar ruim para mim. Está vendo? Eu sempre notei isso aí. Se o pobre não sabe. Como é que você vai segurar. Tipo o sábio. Poder usar o sábio. Com essa peça tão grande aqui. E se eu fizer ela. E fizer a colada. Vai atrapalhar para mim demais. Então. Eu vou fazer só esse detalhinho aqui. Essa marca aqui. Eu vou fazer só essa marca aqui. Mas sem essa pontona aqui. Porque eu vou poder. Querer usar o sábio. Por exemplo. Eu vou segurar o sábio aqui. Mas se tiver uma ponta grande aqui. Eu vou ter que segurar meio assim. Onde vai ficar ruim de eu poder usar ele. Então. Eu vou. Vou mais ou menos. Usar. Fazer o sábio. Mas adaptar para o meu jeito melhor aqui. Então. O que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso aqui. Usando essa peça aqui de lâmpada. A gente vai fazer esse detalhe. Mas sem essa ponta aqui grande. A gente vai fazer esse detalhinho aqui. Que é isso aqui. E vamos colocar algum lugar para ligar. Porque o sábio de luz. Ele liga aqui. Aqui. Ele liga isso aqui. Se aperta aqui. Ele liga. Então. A gente vai ter que mudar o jeito. Eu vou usar uma lanterna também. Para colocar dentro. A lanterna para poder ligar os leds. Recarregar e tudo. Então. O que eu vou fazer aqui agora. Eu vou encaixar esse pedacinho. Essa ponta de baixo aqui. E vou fazer essa ponta de cima aqui. Para depois a gente fazer os detalhes. Que é cheio de detalhes. Ainda vem. Tem uns furos. Tem. Eu já comecei a esquentar o cano aqui. Esquentei o cano aqui. E coloquei aqui na ponta. Só para poder fazer essa boca aqui. Aí eu vou esquentar outro. Para passar ele mais ainda. Para ele ir até aqui. Vou fazer aqui no meio. Acho que vai dar para fazer de boa. Agora para quem está curioso. Para saber como é que eu vou fazer. A lâmina do sabre. Isso aqui é a lâmpada. Aquelas lâmpadas. Sabe que as lâmpadas compridas. Assim fica no teto. Que muita gente pegava. Contava velha. Eu quebrava ela. Então. Essa aqui é de acrílico. É uma lâmpada de acrílico. Tem até aqui. A pontinha dela aqui. Está vendo? É uma lâmpada de acrílico. Muito difícil de achar. Mas eu consegui achar no velho velho. Foi por isso que eu animei de fazer. Mas ela é de acrílico. Ela não quebra. Está vendo? Então você pode fazer tranquilo. Eu achei no velho velho. Não sei se você vai achar no velho velho de vocês. Mas eu achei lá. E o cara me vendeu 3 reais. Baratinho aqui. Uma das aqui 3 reais. E eu doidinho caçando esse trem aqui. Tive quanto tempo. Tava aqui que eu batei pela internet. Que era uns cento e tanto aqui. Os tubos de policarbonato. Mas isso aqui vai dar certinho. Agora eu vou começar a montar aqui. Fazer tipo um quebra-cabeça aqui. Para a gente ver como é que vai ficando. Vamos lá. Tentar entender aqui agora. Como é que vai ser. A gente precisa dessa ponta aqui. Eu acho que vai ser essa. A gente tem que pegar. Fazer ela. Acho que assim. Então o que eu fiz é só no olho mesmo. Mas depois eu corrijo tudo. Deixa eu ver como é que eu tenho a base. E vou pegar o pedacinho desse. Aí tem esse desnível aqui também. Tem um pouquinho de desnível que eu tenho que fazer com o outro. Acho que vou fazer. Encapar ele com o outro. Por cima. E aí eu vou encapar ele com o outro. Então. Eu vou pegar o pedacinho desse. E coloco ele por cima aqui. Esse aqui vai ser. Esse aqui vai ser. Vai ser mais ou menos. Aqui. O nível. Daquele ali. As outras peças a gente vai fazer aos poucos. Esse aqui eu vou cortar ele. Eu vou colocar ele aqui no meio. Vou ter que partir no meio assim. Depois eu colo. Cortar retinho aqui. Para não ficar feio. Vou cortar ele assim. Vou ter que arrumar outro. Não sei se esse aqui dá. Mas eu acho que talvez dá. Vou ter que partir no meio também. Aqui assim. Esse é o mais reto possível no café. Vou ter que partir esses dois aqui agora. Vou pegar. Acho que na migrativa foi melhor. Partir no meio. Para a gente começar a colocar aqui. Depois a gente tem que medir o tamanho do cabo aqui. Para poder cortar. Eu acho que mais ou menos isso aqui. Não sei se é tão grande não. Então eu vou cortar isso aqui. E a gente já monta. Mais ou menos no rumo. Pronto. Cortei os dois. E agora eu vou dar uma lixada nessas pontas aqui. Nessa aqui. Que eu vou ter que colar eles. Para poder fazer o outro corte. Vamos lá dar uma lixada aqui. Né jato. Pronto. Lixei. Que agora é só encaixar e colar. Mas primeiro eu vou cortar isso aqui. Acho que eu vou cortar na seguida mesmo. Pensei como fazer o mais reto possível aqui. E a gente já vê como é que vai ficar mais ou menos. Então eu vou pegar a seguida. Que me deu um seguidão. Tá aí. Cortei. Ficou certinho. Se fosse para mim dar assim. Mas ele é assim. Cortei. Já deu para aparecer um pouco essa peça aqui. Então já está quase o rumo. Agora eu vou passar isso aqui por dentro. Para a gente poder colar. Vou pegar a cola de cano ali. Passar a cola de cano aqui. Para a gente poder colar já. Esse detalhe está aqui. Opa. Esse detalhe que tem no cano aqui. Esse ramo. Vocês tiram tudo depois na lixa. Não precisa se preocupar em tirar agora não. Ou pegar um cano de arrumadinho. Vocês podem vir tudinho depois na lixa e tirar. Esse cano aqui. Essa cola de cano. Se o cano estiver bem justinho. É a cola que acabou. Você não arranca mais não. É uma cola muito boa. Lembrando que esse detalhe aqui. É esse relevo aqui. Esse relevo aqui. Está vendo? Que dá um leve relevo. Se vocês não quiserem fazer tudo bem. Mas eu quero fazer. Um pouquinho parecido. Esqueci de empalcar o cano aqui. Está aí. Agora a gente tem que fazer esse detalhe aqui. Esse aqui. Ele vem. Deixa eu ver o bonitão aqui. Escrevendo ali. Tem que fazer um detalhe aqui. Tipo isso aqui. Aí pronto. Esse pedacinho já está praticamente pronto. Agora eu vou ver o tamanho que eu vou querer ir no cabo. Acho que 20 centímetros. O tamanho da hora. A bagunça que já está aqui. Eu dei uma adiantada bastante aqui. Não sabe? Porque eu acabei fazendo de noite. O mosquito está atacando o diazinho. Acabei fazendo de noite. Aí fica ruim de filmar. De uma adiantada bastante aqui. Vai ficar melhor para vocês. Também tem que fazer peça por peça. Acho que vai ficar meio chato. Tudo de cana, hein? Aí o Jason aqui. Que faz parte do canal também. Está fazendo a elétrica dele aqui. Tenta explicar aí, Jason. Que eu não estou com a explicar não. Ele está tentando salvar esse disjuntor aqui. Porque não tem outro. Ele já desmontou tudo aqui. Não achou outro bom. Disjuntorzinho. Igual esse aqui da bicicletifica. Calma aí que ele vai ter solução daqui a pouco. Aqui é o esquema que a gente está fazendo aqui. Esse aqui é o LED. Fala o nome do LED aí. Do lente. A lente se chama lente colimadora. Essa é a lente. Aí tem um LED. Ele trava o que tem. A lâmpada fica lá. Uma luzinha de LED. Aqui cromadinha. A gente vai pegar. Aqui é o da bateria. Que é dessa lanterna que a gente tinha. Desmontou. Só que a gente está querendo trocar isso aqui. Esse disjuntor. Porque senão. Não vai caber aqui. A gente quer fazer o carregador no canto. Disjuntor no outro. E o LED no outro canto. Porque isso aqui é tipo a placa. Vem tudinho junto. Mas fica ruim da gente distribuir. Deixe ele. Senão vai ficar tudo um montinho aqui. Vai ficar ruim. A gente vai encaixar aqui dentro. A lâmpada de LED. Eu já expliquei para vocês. E como é que é. A gente vai encaixar aqui. E tem que alinhar ele. Porque o foco da lanterna. Como vai ser um LED. Correndo aqui dentro. O foco da lanterna é caquinho. Então a gente tem que alinhar ele certinho. Para não ficar. Esbarrando assim. Tem que alinhar certinho. Para poder distribuir a luz certinho. Vamos ver se vai prestar. O do Jason com o massa. Vou botar depois uns vídeos. Do sábado ali. E a gente está prejando conosco aqui. Depois disso. A gente vai fazer outro. Olha o tom de fio. Tem uma ideia doida. Ele pegou. O controle aqui do Playstation. Ele tem aqui os dois. Estava estragado. Tem esses dois motorzinhos aqui. Que faz vibrar. A gente colocou aqui. Para dar um efeito mais. Legal. Quando você liga assim. Ficar tipo. Se tiver essa energia correndo aqui dentro. Olha o tom de fio aqui. O dia está se virando. Fazer essa. Vibração toda. Está quase. Vamos lá. Continuar. Enquanto isso. Eu estou fazendo outro aqui. Que vai ser do meu irmão ali. Do Rafa. Aqui tem outra lâmpada. Eu estou usando os pedaços de. De uma lanterna velha que eu tenho. Aqui ó. Essa lanterna aqui. Essa ponta aqui. Eu vou deixar aqui. E a ponta dela. Eu estou colocando aqui na frente. Para dar uns detalhes a mais. Esse cabo aqui ficou 30 centímetros. Aqui lá que eu fiz. Ficou de 20. 20, 22 no máximo. Esse aqui ficou 30. Então. Carro duas mãos aqui de boa. Aí eu estou aqui mexendo. O dia está mexendo lá. De noite não vai testar. Olha a bagunça que ficou isso aqui. Já está de tarde. Já quase o que? Meia noite por aí. E o dia já foi embora. Terminou. De ajudar nós aqui. Foi. Ele vai terminar de montar o dele lá. E esse aqui está o meu. Por enquanto. Falta fazer um acabamento. Croquei aqui ó. Está meio ruim de ver. Porque. Está de noite aqui né. Aqui onde carrega. Aqui é o disjuntor que liga. Bateria fica tudo aqui dentro. Igual vocês viram. Eu coloquei o. O motorzinho aí do controle. Do console do Playstation. Para dar. Aquela vibração. Para dar uma impressão assim. Quando você liga assim. Para dar mais. Impressão. Tem uma coisa mais forte. Ele desejando aqui dentro. Com a energia mais forte. Tem assim. E fica legal. Porque dá impressão. Melhor sabe. Aí o que falta agora. Falta. Eu colocar um papel laminado aqui. E. Um aqui na ponta. Na verdade. Anil todo. Mas aqui na ponta. Eu vou colocar um pedaço de. De CD. Para quando a luz vir aqui. Bater e voltar. Para ajudar a difundir mais ainda. Então por enquanto. A luz está mais forte aqui na ponta. Ela vai ficando fraca até lá. Aí depois. Quando eu colocar o papel. Vai ficar tudo brilhando. Vamos colocar o vídeo. Do sabre. Do Jason. Que ele fez. E colocou. Esse papel aí. Que ajuda a difundir mais a luz. A luz. Começa a espalhar melhor. Porque senão. Só fica mais brilhando aqui na ponta. E o resto fica fraco. Eu sei que foi um vídeo aí. Meio rápido. Meio plano. As partes. Porque. É meio difícil explicar. E também. É meio chato. Sabe. Tipo. Eu estou chegando. Inventando. Sabe. Aí se eu ficar parando para filmar. Eu acabo travando um pouco. Aí eu prefiro fazer. Quietar. Ficar calmo. E fazer de boa assim. Que flui melhor. Mas como eu já fiz isso aqui. Já aprendi. Peguei a mão. Então os próximos. Quem quiser. Eu vou filmar tudo direitinho. Certinho. Eu pretendo fazer mais. Eu achei onde comprar essa lâmina. Então fica fácil para mim. Pegar e fazer mais aí. Eu vou fazer muito surto. Eu vou fazer de outra cor. Isso aqui vai ser só vermelho. Mas o do Jason. Tem de todas as cores dele. Depois eu vou fazer um só de uma cor. E o Rafa está fazendo para ele. Que é tudo azul. Eu vou colocar os vídeos do azul. Do Rafa aí. E do que o Jason fez lá. Esse aqui meu. Eu tenho um carregador preto. Eu tenho um carregador ali. Mas não está carregando. Fui testando. Não está carregando. Fiz comprar um novo. E vou ver se eu coloco a bateria mais forte. Porque esse aqui é onde eu mostrei a vocês. Que é a minha antena meio velha ali. Então está mais ou menos. E depois. Lixar e pintar esse aqui. De preto com cor de ferro. Com cromado. E dar acabamento. Eu tenho que tampar isso aqui. Tampar aqui do lado. Terminar de arrumar isso aqui. Mas até agora está ficando bem legal. Eu vou fazer uns vídeos loucos. E andando de longo. Brincando com o sabre aí. De noite. Na praça. Vai ser legal. Então quem quiser ver mais aí. Fica de olho. Logo inúmero a gente lança mais. Eu sei que tem nada a ver com moto. Mas. Eu faço o que dá vontade aqui. Eu sempre gostei dessas coisas aqui. Então. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui de noite aqui. Ficou meio fraquinho. Mas dá para ter noção. Aqui. Vou ligar a luz aqui. Vocês vão ver. Tá vendo que vão ficando um pouquinho mais fraco. É porque eu não coloco o papel. Quando eu coloco o papel. Vai ajudar a brilhar mais. E também está bem fraco. E o motorzinho liga na hora. Vocês não acham que vocês vão escutar não. Quer ver? Tá escutando o motor vibrando. Vou colocar aqui perto da cana. Que vai sentir. Sentiu aí? É o motor do Playstation vibrando. Aí fica. Uma coisa mais forte. E eu tenho que carregar ele mais. Arrumar uma bateria melhor. Para poder ficar mais tempo. Tem que ficar pelo menos o que? Pelo menos uma hora. Bem carregado ali. É para dar para a gente divertir. Porque já deu uma descarregada boa aqui. Mas é isso aí. Traguem um. Nossos vídeos terminam nele. Dos outros sabres aí certinho. Da gente curtindo coisas aí. Brincando aí por aí. Deixa eu ligar aqui de novo. Então vocês esperam que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E quem quiser dar uma dica ou falar alguma coisa. É só comentar aí nos comentários. Então até o próximo. Muito obrigado. E falou. Aqui o do Rafa. Tá carregando ainda. O bicho ficou forte. Refletindo lá na ponta lá. Pronto. Eu colei. Agora o meu verde. Meu verde ficou bonito. Dá nem para ver que é verde na filmagem. Ele ficou mais forte comigo. Veio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON